Meu nome é João Paulo Farina, sou secretário nacional da Juventude do PT e hoje estamos aqui em Fortaleza acompanhando esse ato no dia 7 de setembro pedindo fora a Temer, mas também fazendo um apelo a toda a população para nós fazer um debate em torno das diretas e também fazer um plebiscito para nós fazer a reforma política no Brasil. Então, por isso, fora a Temer e estamos aí juntos para reconstruir a democracia no Brasil. Legenda Adriana Zanotto